Nada contra quem curte uma macumba aí, tá ligado? Mas isso aqui é bravo dos macumbeiros. Sabe que nós dá grau aqui e os caras vai me soltar um open bar no meio da rua, mano. Os caras tá tirando. Nada contra, mano. Tá ligado? Tipo assim, eu criei em Deus, não sei o que que é isso aí, mas é tirar ação, mano. Porque eu não tenho coragem de pôr um trem desse aí. Vocês têm? Ninguém tem. Isso aqui vai ficar aqui o ano todo agora, hein. Entendeu? E como é que nós dá grau? Agora tem só a rua tirada pra nós brincar, hein. Na moral, contra quem é macumbeiro, quem é da religião aí, mas é tirar ação essas ideias aqui, mano. Quer fazer uma coisa?